Essa é a Semana da Enfermagem, a 53ª Jornada Maranhense, que vem falar sobre a importância do trabalho na enfermagem com desenvolvimento sustentável. Neste dia, ocorreu a 84ª edição SBM, Semana Brasileira da Enfermagem, que vai dos dias 12 a 20 de maio, não só no Polo de Pinheiro, como também em vários outros estados do Brasil. Organizado pelas instituições UFMA e FACSU, com o apoio dos profissionais e estudantes da região. A enfermagem hoje tem uma importância gigantesca, tendo em vista a sua amplitude no mercado de trabalho, em questões de liderança, de outras áreas, não só hospitalar e nem só na saúde pública. Então, hoje nós estamos em ascensão, na verdade, de grande importância e, na verdade, até emocionante hoje, no dia da enfermagem, nós podemos vivenciar realmente a concretização do nosso piso salarial e de ver o quanto a nossa carreira está de forma crescente e quantas áreas nós podemos atingir na sociedade brasileira. Um evento que ocorre anualmente a nível nacional, mas com uma programação que integra atividades no âmbito da região do leste maranhense, envolvendo serviços de saúde pública da rede municipal e estadual, instituições de ensino de enfermagem públicas, privadas e profissionais liberais. Este movimento ocorre na perspectiva de desenvolver atividades científicas e o congraçamento da categoria, reafirmando o compromisso social com as necessidades de saúde e a qualidade dos serviços prestados à população de Pinheiro e organizadora região. A enfermagem, ela é a base, ela é a base para que a saúde, ela possa se desenvolver. Então, hoje nós estamos comemorando o dia do enfermeiro, dia 12 de maio, então eu gostaria de parabenizar todos os enfermeiros e aproveitar também, parabenizar também a todos os técnicos de enfermagem que participam e fazem a diferença na saúde das pessoas. Com o público-alvo de enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem e estudantes envolvidos em um debate sobre cuidado da enfermagem, compartilham a todos para atividades cuidadosamente preparadas com resultados que contribuem para o projeto coletivo da enfermagem. O que eu vou fazer aqui é abrir os olhos dessa futura geração de enfermeiros para não ficarem escravos na manada, não ficarem escravos de uma forma de trabalho criada num sistema de ensino ultrapassado, que formavam profissionais para ser empregados. É possível sim montar o seu negócio, seja em qual área que for, e poder ter uma qualidade de vida e uma liberdade financeira e ter mais tempo para ficar com a família, para se divertir, para fazer o que bem entender. No evento também foi tratado sobre a saúde mental, um campo que cuida e previne a enfermagem, auxiliando o indivíduo no enfrentamento do sofrimento, adversidades e pressões no cotidiano. A importância desse evento se configura pela necessidade de a gente abordar a saúde mental, principalmente nesse público universitário que tem um excesso de estudo muito grande e de certa forma eles vão desenvolvendo uma ansiedade. E com isso, com a ansiedade tem também a depressão e também o alcoolismo. Então hoje é que os estagiários do nono período estão desenvolvendo essa atividade aqui muito importante, sensibilizando, conversando, mostrando também onde buscar ajuda. Então o município de Pinheiro tem uma rede de apoio, como as unidades básicas de saúde e também o CAPES que vão auxiliar nesse processo. Ansiedade é uma coisa que afeta muito os estagiários da UFMA. E querendo ou não, ele também afeta os profissionais. Profissionais, a enfermagem também sofre muito disso. É uma coisa que sofremos por ter muita carga, ter pacientes que vão a óbito, não sabemos como relacionar isso. Isso dá muita pressão e ocorre também a nossa ansiedade. Como estagiários, a gente tem muita pressão em cima da gente e começamos a ter uma ansiedade, como assim dizer. E muitas das vezes, alguns estudantes não procuram psicólogos. Isso é uma coisa que vai prejudicando no futuro.